Vamos então, da sequência, tendo inserido esses dois botões, eu tenho que inserir agora eles dentro do método aqui, primeiro do método desativar, vamos verificar aqui abaixo onde está o botão salvar e cancelar ficando como falso, eu vou colocar eles aqui também, então ele é o meu btn busca clientes e meu btn busca quartos, ok, os dois aí com set enable false, e aqui abaixo, no ativar, os dois com set enable true, perfeito, eles vão ativar, vão ser ativos quando forem clicados no botão novo, toda vez que o método ativar for chamado, aqui seria a mesma coisa, colocando as outras caixas de texto como vazia, para que ele limpasse tudo, para que o usuário possa fazer um novo registro. Aqui o método então mostrar, onde ele vai mostrar dentro da minha tabela ali os campos, ele não vai buscar a partir do f produtos, ele vai estar buscando a partir do f reservas, ele vai dar um errinho aqui, a gente vai ter que puxar a classe, então reservas, perfeito, aqui você espera ele aparecer amarelo aqui, sinal de atenção, clica nessa opção adicionar importação para a classe de reservas, depois elas, vai chamar o método ocultar coluna, que nós configuramos ali acima, vai fazer a ocultação das colunas, aqui no lb registro, ele vai mostrar os totais de registro que forem incrementados lá. No método limpar, tem que colocar todos os campos ali, que eu queira que limpa, e ao clicar no botão cancelar, depois ele vai chamar também o método limpar, para limpar todos os valores aí das caixas. Aqui abaixo, nós vamos ter então aí uma private void, né, aonde o botão vai passar aí para método de editar, quando ele entrar em modo de edição, vai chamar a ativação aqui, e vai criar aí os métodos para a edição. Tem algumas linhas aqui também, mostrando aí as partes de edição, né, não vou entrar por enquanto em detalhes na edição, vamos fazer o seguinte, eu posso até começar por esse método aqui mesmo, não vai fazer tanta diferença não, só que eu tenho que passar todas as informações de caixas aqui, né, para que ele possa editar. Mais abaixo eu vou ter a opção de apagar, deixa eu só verificar aqui, o método de salvar do botão salvar, ok. Antes de fazer isso, né, antes de passar para a edição desses botões em si, eu posso também trabalhar o seguinte, seria interessante que eu utilizasse ali as pesquisas, o calendário, tudo isso nós temos que definir, né, para a gente poder trabalhar aqui ao iniciar, para que ele mostre. Então, dá para a gente utilizar esses valores aí. Para isso, nós podemos começar aqui, vamos começar pelo botão de salvar mesmo, nós vamos ter aqui ele, o código do meu está abaixo, tá, já posso começar por ele aqui, depois nós editamos o editar e excluir. Vamos fazer o de salvar primeiro, que vai ficar mais fácil para me explicar aqui o que eu quero fazer. No botão salvar, nós temos aqui apenas uma validação, que seria que se o campo id quarto estivesse vazio, ele não deixasse com que fosse inserido, né, mas eu posso trocar o id quarto, porque ele nunca vai estar vazio. Poderia ter que colocar aqui, por exemplo, se o campo número do quarto, então txp número, estiver vazio, insira o número do quarto. E assim por diante, se você quiser fazer mais outras validações, é esta linha que vocês também já aprenderam aí no primeiro módulo. Aqui abaixo, ele vai então começar a buscar nesse outro, esse outro condição que não existe, vou deletar ela para deixar somente um, vou deixar somente uma condição aqui para ele. Ali eu não vou colocar outras não. Aqui eu vou pegar o meu vreservas, daí ele vai criar uma nova classe aí do vreservas, e a mesma coisa o f, vou chamar as duas ali. O f eu já chamei lá em cima, mas o v ainda não. Então tem que criar aqui e adicionar a classe para o vreservas. Ok, perfeito. Tendo feito isso, eu vou passar então as informações. Aqui ele está pegando o dataset nome, não, ele não tem que utilizar o dataset nome, é o meu id de quartos. Ok, o id quartos, ele vai dar um erro aqui ainda de referência, porque esse id quartos, ele tem que ser então do tipo inteiro, ponto parse int. Ele não é uma string, então tem que converter esta informação aqui em um inteiro. Ok, ele já some ali o erro dele. Mas eu vou pegar somente ele, não, eu tenho que passar também as outras informações aqui abaixo. Então eu vou inserir os meus outros inteiros aqui abaixo, para que nós possamos dar sequência. Na próxima aula nós faremos eles. A próxima aula nós faremos eles.